Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma prática de Yoga do Capo, né? Uma tarde gostosa, como todas as outras. A gente pode observar que todos os dias tem a sua beleza. Tanto os dias quentes, quanto os dias frios, os dias frescos. Basta a gente saber aproveitar. Então, a natureza, ela nos brinda e nos traz presentes diários. Vamos aceitar, aproveitar, entender todas as estações do tempo, do clínico. E aproveitar para mexer o nosso corpo, mais uma prática. Então, vamos iniciar com as pernas para cima, no nosso apoio, na nossa parede. Onde vocês puderem colocar suas pernas, seja numa cadeira, seja... No seu armário ou na sua parede aí de casa. Pernas para cima da parede. Ou no apoio. Pés e pernas paralelos, relaxados. Braços ao lado do seu quadril, palmas para cima. Abram o seu peito. Olhos fechados. Olhos fechados. Traga a sua mente para a sua respiração. E ao respirar, perceba se é uma respiração rápida ou lenta. Se sua respiração está curta. Ou é uma respiração longa. Então, vamos inspirar e expirar em quatro tempos. Vamos inspirar em três tempos. Inspira, para. Inspira, pausa. Inspira, enchendo os pulmões de ar. Pulmões cheios. Inspiramos devagar, retirando todo o ar dos pulmões e da cavidade abdominal. Com os pulmões vazios, inspiramos novamente em três tempos. Inspira, pausa. Inspira, pausa. Inspira, termina de encher os pulmões de ar. Pulmões cheios. Fazemos uma expiração em um tempo, bem devagarinho. Bem profundo. Retirando o ar dos pulmões. E assim seguimos. Nessa respiração, com três inspirações e uma expiração. E aproveitando as expirações, relaxamos ainda mais o nosso corpo. Relaxem as suas costas. Sintam o seu quadril pesado, bem pesado no seu tapete. A cada expiração, aproveitem para soltar aquele peso das responsabilidades, das tarefas e necessidades que vêm se acumulando com os dias, com as semanas, com os meses. Um peso que às vezes nem é nosso, mas que acabamos trazendo para a nossa vida. Então, inspirem em três tempos. E ao expirar em um tempo, relaxem cada vez mais o seu corpo, relaxem a sua mente. Convidem a sua mente para ficar com você na sua prática. Ela vai querer tirar você desse momento, mas sempre que ela desviar para um barulho externo, para outras coisas que não são necessárias agora, traga de novo a sua mente para a sua respiração. Perceba você deitado, relaxando e continue respirando. Devagarinho, Tragam as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, atrás da nuca e deixem os cotovelos caírem para as laterais. Inspirando, afastem as suas pernas e pés no espaço que você tem. Se puder, faça uma grande abertura. Se não, utilize o espaço que você tem. E relaxem cada vez mais o seu corpo. Passamos, então, as pausas para a expiração. Vamos inspirar em um tempo. Encher os pulmões de ar. Pulmões cheios. Fazemos uma expiração em três tempos. Expira, pausa. Expira, pausa. E expira, terminando de tirar o ar dos pulmões. Pulmões vazios. Inspiramos em um tempo. Enche os pulmões de ar. E expira, pausa. Expirando, pausa. E expira no terceiro tempo, retirando o ar. Sigam assim, nessa intenção. E relaxem cada vez mais o seu corpo. Se as mãos atrás da cabeça estiver forte para os seus ombros, Se não for possível, se não for possível, voltem devagar as mãos ao lado do seu quadril. Se não, continuem com as mãos entrelaçadas e deixem os seus cotovelos caírem para as laterais. Deixe que a gravidade aja em seu favor. Continuem respirando em quatro tempos. Uma inspiração, bem profunda. E três expiração, bem profunda. E três expirações. 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 Obrigado. Agora, vamos juntar as duas respirações. Vamos inspirar em três tempos. Inspira, pausa. Inspira, pausa. Inspira, enchendo os bombeiros de ar. E expiramos também em três tempos. Expira, pausa. Expira, pausa. Expira, retirando o ar dos pulmões. Sigam assim, por mais algumas respirações. Com três inspirações. E três expirações. Mais uma respiração. ação nesse sentido e voltamos a respirar naturalmente. Devagar, tragam as mãos ao lado do seu quadril, palmas para baixo e vamos juntar as pernas e os pés no centro, ainda apoiados na parede. Os pés ativos, pernas esticadas, tragam os dedos, a ponta dos dedos dos pés para o seu rosto, juntem a lateral dos seus pés, os dedões, os ossinhos do tornozelo, os dedões apontando para o seu nariz, os dedinhos apontando para as suas orelhas. Ativem os seus pés e com os pés ativos, traga o calcanhar direito sobre os dedos do pé esquerdo, induzindo ainda mais a base dos dedos do pé esquerdo para baixo. Pés ativos, pés alinhados e as pernas esticadas. Relaxem os ombros, relaxem o pescoço e os braços. O trabalho é com as pernas, coxas, com o quadril e com o abdômen. Dobrando o joelho direito, sem tirar o calcanhar dos dedos do pé esquerdo, tragam mais a base dos dedos do pé esquerdo para baixo. Promovendo, assim, uma maior flexão do seu tornozelo. Perna esquerda esticada, joelho direito flexionado, pés ativos. Então, esticando a perna direita, afaste o calcanhar direito 5 centímetros da ponta dos dedos do pé esquerdo. O pé continua ativo, apontando para o seu rosto, as pernas esticadas. Se pegar nas costas, se tirar as costas, volte o calcanhar para a parede. Se não, mantenha a perna esticada e o calcanhar indo cada vez mais para cima. Força nas pernas, força no abdômen, no glúteo, fortalecimento do corpo. Volte o calcanhar direito para a parede e trocou. Calcanhar esquerdo sobre os dedos e a base dos dedos do pé direito. Pernas esticadas, pés ativos. Alinhe o seu pé esquerdo, apontem para o seu rosto os dedos do pé. E relaxem os ombros, relaxem os seus braços. Sintam o alongamento na parte posterior das suas pernas. O alongamento das panturrilhas. E relaxem os ombros. Sobrando o joelho esquerdo, mantendo o calcanhar ainda sobre os dedos do pé direito. Flexionem ainda mais o seu tornozelo, trazendo a base dos dedos do pé para baixo. Flexionem os pés ativos, perna direita esticada. Flexionem os pés ativos, perna direita esticada. E esticando o joelho esquerdo, afaste o calcanhar esquerdo do pé direito. Mantenha as pernas esticadas, os pés ativos. O trabalho é nas coxas e no abdômen. Se sentir as costas, leve o calcanhar esquerdo para a parede. Se não, mantenha e sorria para mostrar que o seu corpo está bem. Está tudo bem. Volte o calcanhar esquerdo para a parede. Relaxe os pés e pernas. Dobrando os joelhos, traga os joelhos para o peito. E abraçando as suas coxas, as suas pernas pela frente, subam a cabeça e levem a testa no direção dos joelhos. Peçam os ombros e alongem bem o pescoço por trás. Volte a cabeça. Solte as suas pernas. Enrolando para um dos lados, gire o seu corpo para um dos lados. Empurre o chão e venha ficando em quatro apoios. Em quatro apoios, traga o pé de apoio na frente. Empurre a sua coxa e levante. Vamos ficar em pé no nosso tapetinho. Coloque as mãos ao lado do seu corpo, os braços ao lado do corpo. Coloque os palmas, os dedos para baixo. Separe os seus pés ligeiramente na largura do seu tronco, do seu quadril. Sinta a base dos dedos do pé, o calcanhar, toda a lateral do seu pé e a parte interna. Sinta toda a parte da sola do seu pé tocando o chão. Olhar a frente. Um movimento, ombros vão para cima, para trás e para baixo. Enterrem as escápulas nas suas costas. Abram o peito. Estamos em Tadasana, a postura da montanha. A postura que nos conecta com a natureza, da qual nós fazemos parte. Tadasana é a base para muitas das posturas do yoga. Por isso é muito importante ter essa consciência corporal. Contraiam ligeiramente as suas coxas e os glúteos. E respirem. Vamos, então, virando as palmas para fora. Girem os braços, virando as palmas para fora. Inspirando, os braços sobem pelas laterais, até o alto da cabeça. Na largura dos ombros. Dedos das mãos abertos. E expirando, girem as palmas para fora e venham descendo os braços pelas laterais. Novamente. Palmas para fora, girem os braços. Inspire, sobe. Alonga todo o seu tronco. Expirando, palmas para fora. Venham descendo os braços pelas laterais. Girando as palmas para fora novamente. Inspirando, os braços sobem para o alto da cabeça. E fica. Braços na largura do seu ombro. As orelhas entre os braços. Se puder, leve os braços um pouquinho mais para trás, para que as orelhas fiquem entre os seus braços. Dedos das mãos abertos. Inspirando, alonga, leve os dedos lá para o alto, para o teto. Expirando, incline o seu tronco para a direita. Braços paralelos entre si. Olhar a frente e as orelhas entre os seus braços. Sinta o alongamento da lateral esquerda do seu tronco. Expirando, dá o máximo no movimento. Inspirando, retorna ao centro. E na expiração, inclina o tronco para a esquerda. Alongando a lateral direita. Deixe os braços o mais paralelos possíveis. E a cabeça solta entre os seus braços. Dentos abertos. Expirando, dá o máximo. E inspirando, retorna. Expirando, palmas para fora. Venha descendo o seu braço. Devagar, pelas laterais. Vamos afastar as pernas numa grande abertura. E já deixar a ponta dos pés para dentro, o calcanhar para fora. Mãos na cintura. Os calcanhares ficando para fora, já iremos sentir os tornozelos. Inspirando, braços sobem pelas laterais até a altura dos ombros. Dedos das mãos abertos. Abra bem os dedinhos das mãos. Faça uma curva nos dedinhos. Quebrando nos punhos, traga a ponta dos dedos para cima. Como se empurrasse uma parede de cada lado. Não tensionem os ombros, os braços que estão trabalhando. Continue afastando as mãos a partir do centro do peito. Voltem os dedos das mãos. E juntem a pontinha dos dedos. Fazendo um pinhãozinho ou uma coxinha. E traga a pontinha dos dedos para o seu antebraço. Alongando os extensores e flexões. Girem os braços para cima. Os dedos continuam vindo para os seus antebraços. Braços esticados. Abram os dedos das mãos. Mãos bem abertas. Inspirando, os braços sobem para o alto da cabeça. Inspirando, alonga. Expirando, braços descem pela frente do peito até a altura dos ombros. Palmas para baixo. Palmas para baixo. Inspira. Braços abrem pelas laterais. Na altura dos ombros. Expirando, desce os braços pelas laterais. Girando a ponta do pé direito para a direita. Coloquem o pé no chão. O pé fica alinhado com a sua perna e com o seu tronco. Só o pé direito. Inspirando, os braços sobem na altura dos ombros. E, expirando, dobrem a perna e o joelho direito. E girem a cabeça para a direita a partir do queixo. Olhando por cima dos dedos da sua mão direita. O quadril alinhado para frente. Não gire o quadril. Sempre alinhado para frente. Abra bem os dedos das mãos. Estamos na postura do guerreiro 2. Vira a badraça na 2. Ou B. Uma postura de fortalecimento de pernas. A abertura de quadril. Então, procurem se sustentar nas pernas. Na força das pernas. O joelho não passa da ponta dos dedos do pé. Sempre procurando um ângulo de 90 graus. Inspirando, estica a perna, volta a cabeça ao centro. Expirando, desce os braços, mãos na cintura. Voltem o pé direito, a ponta para dentro, calcanhar para fora. Então, trocamos. Levantando a ponta do pé esquerdo, girem para a esquerda e coloquem os dedos no tapete. O pé está alinhado para a sua esquerda. Inspirando, braços sobem na altura dos ombros. Dedos das mãos bem abertos. Expirando, dobrem o joelho esquerdo e girem a cabeça a partir do queixo para a sua esquerda. Procurem não projetar o tronco para frente. Voltem um pouquinho o seu tronco. O tronco sempre para cima. Então, quem projetou, quem foi para cima com o corpo, para cima da perna, volta só o corpo um pouquinho. Adriane, volta um pouquinho o seu tronco só. O tronco. O joelho fica, alinha um pouquinho mais o tronco. Isso. Baixa um pouquinho o braço esquerdo. E isso. O tronco sempre alinhado, apontando para cima. Respira. Inspirando, estica a perna, volta a cabeça. Respirando, braços descem pelas laterais. Mãos na cintura, voltem o pé para o centro. Agora, inspirando, braços sobem pela frente do peito, para o alto da cabeça. Olhem para as suas mãos. Inspira, alonga, leva os braços para o alto. Respirando, venha flexionando o seu tronco a partir do quadril. Levando os braços para frente, olhar a campanha. E os braços vão até o chão. Não fique nem que fique na ponta dos dedos. Pernas esticadas. O ideal é que fique com a palma da mão totalmente apoiada no chão. Soltem a cabeça. Sintam o alongamento posterior das suas pernas. Respirem. A cada expiração, sintam mais os seus isquios, que é esses ossinhos do quadril, indo para o alto. E o umbigo chegando mais perto do seu quadril. Relaxem os braços. Deixem a cabeça descer. Quem tiver alguma questão nas costas, na lombar, dor na lombar, vai subir desenrolando a coluna. Devagar, colando o queixo no peito. Quem não tiver, vai olhar e esticar os braços. Olhe para frente, alinhe a coluna, o seu tronco com o chão. Mãos na cintura, tentando juntar os cotovelos lá atrás. Olhando para frente. Inspirando, sobe o tronco devagar. Sempre olhos abertos para não dar tontura. Venham juntando suas pernas e pés devagarinho. E vamos juntar agora as pernas e pés. Olhar a frente. Mãos ao lado do seu tronco. E inspirando, os braços sobem pela frente do peito. Expirando. Vamos flexionar o quadril. Sempre o quadril primeiro, a gente flexiona o quadril. Depois, solta a lombar. Trazendo de novo as mãos até o chão. Agora sim, flexione os seus joelhos. Colocando as mãos inteiras no chão. Solte a cabeça. Levem o pé para trás, depois o outro. Para ficar em quatro apoios. Vamos ficar em quatro apoios. Ajoelhem no chão. Em quatro apoios. Busquem ficar como se fosse uma mesinha. Separem os joelhos e os pés na largura do seu quadril. As mãos bem debaixo dos seus ombros. Ficamos aqui, como se fosse uma mesinha. Vamos fazer a postura do gato olhando para cima. Olhando para baixo e da vaca olhando para cima. Margem a ariaça. Essa postura que massageia tanto a nossa coluna. Então, inspirando, levem os isquios para o alto. Levem a cabeça. Olhem para cima. Os olhos também acompanham. Estiquem bem os braços. O umbigo vem na direção do tapete. Expirando, movimento contrário. Recolhem os isquios, o cóccix. Levem as costas lá para o alto e o queixo na direção do umbigo. Estique, estique, estique. Inspirando, movimento contrário. Isquios para o alto, o umbigo para o tapete. Aprofundem essa curvatura da coluna. A cabeça para cima e o olhar também lá na testa. Expirando, movimento contrário. E assim seguimos nessa intenção. Cada um dentro da sua respiração, fazendo um movimento bem consciente. Mais dois movimentos nesse sentido. Paramos, olhando para as nossas mãos. Venham levando o quadril para trás, até os seus calcanhares. Testa no tapete. Mãos ao lado dos seus pés. Relaxem. Soltem o seu corpo na posição da criança. É uma posição de relaxamento. Onde nós aproveitamos para colocar em ordem a nossa respiração. E descansar. Trazendo as mãos debaixo dos ombros, novamente. Empurre o chão e suba novamente para quatro apoios. Abra bem os dedos das mãos. Sinta bem o contato das mãos com o tapete. Olhando a frente, vamos entrar na postura do pássaro ao sol. Então, estique o seu braço direito para frente. Mãos, os dedos bem abertos. Polegar para cima. Estique a perna esquerda para trás. Pé ativo. Dedos do pé contando para baixo. Respire. Postura de fortalecimento e equilíbrio. A perna na altura do seu quadril. O braço também lá na frente. Voltem. A mão direita e o joelho esquerdo para o chão. E trocou. Inspirando. Leva a mão esquerda para frente, olhando alto. E o pé direito para trás. Pé ativo. Equilíbrio. Procure alongar bem a sua mão lá para frente. E o seu pé levando o calcanhar lá para trás. E o seu pé levando o calcanhar lá para trás. Expirando. Volta a mão em volta, a perna. E novamente levando o quadril lá para trás. Sente nos seus calcanhares. E leve a testa no tapete. Braços bem esticados para frente. Palmas das mãos abertas. Sinta alongar as suas costas, os seus ombros, os seus braços. E o seu pé. Novamente levante o tropo e ficamos em quatro apoios. De quatro apoios, venha com as mãos mais para frente. E coloquem o seu quadril, o osso público, no chão, no tapete. Traga as suas mãos perto, debaixo dos seus ombros. Os cotovelos ficam colados no tronco. Juntem pernas e pés. Peito do pé no chão. Inspirando. Levante o seu peito. Traga o peito para cima. Sem empurrar muito o chão. Contraia os músculos dos glúteos. Contraia as coxas para não pegar as costas. Dentro do seu limite. Mas sempre tentando passar naquele pontinho de limitação. Bujangassa na postura da cobra. Fortalecimento das costas. Volta. Torre os seus braços. Abraça os seus cotovelos, os seus antebraços. Antebraços e coloque a testa sobre os seus antebraços. Para relaxar. Respire. Novamente, testa no chão. Traga as suas mãos debaixo dos seus ombros. Colado no seu corpo, os cotovelos bem juntos do seu tronco. E junta em pernas e pés. Contraia o glúteo. Contraia as coxas. Bem contraído. Inspirando, sobe o tronco, sobe o peito. Olhando a frente, olhando no horizonte. Volte a testa para o chão. Dobre os seus cotovelos na frente. Abraça os seus antebraços e testa nos antebraços. Respira. Traga as mãos debaixo dos ombros. Empurrando o chão com os braços, fiquem de joelhos e ativando os pés, levem, estiquem as pernas e levem os isquios lá para o alto. Estamos em adomuca, postura do cão olhando para baixo. Levem os calcanhares na direção do chão, na direção do tapete. Isquios, bem para o alto. Quem não consegue esticar as pernas, pode ficar com os joelhos flexionados, mas busque levar essa consciência. Os isquios lá para cima. Que é o ossinho do quadril, lá para o alto. Braços esticados, dedos das mãos bem apoiadinhos no tapete. Dobrando os joelhos, joelhos no chão. Peito do pé no chão. Venha sentando sobre seus calcanhares. Testa no tapete. Vamos ao lado dos pés. Devagar, colando o queixo no peito. Venha subindo o seu tronco na inspiração. Desenrolando a coluna. Devagar. Por último, a cabeça. Vamos deslizar para um dos lados. Passar as pernas para frente. Vamos. Dobrem os seus joelhos e cruzem as suas pernas. Vamos cruzar bem quadradinho. Perna direita na frente da esquerda. Apoiem os seus isquios no chão. Sintam os ossinhos bem apoiados no chão. E busquem sempre perceber esse alinhamento da sua coluna. Olhando a frente. Temos um ajuste no yoga que chama de alandar a banda. Que é a maneira como deveríamos sempre nos posicionar. Tanto em pé quanto sentados. Coloquem o queixo no peito. E venham deslizando o queixo pelo peito. Trazendo a cabeça o olhar para cima. Até olhar para frente. Esse é o ajuste correto. Olhar para frente. Assim, nossas orelhas ficam alinhadas. A nossa cervical fica alinhada. E assim deveríamos manter. Mas todos os dias, muitas vezes, saímos dessa postura. Trazendo a mão esquerda sobre o joelho direito. A mão direita vai atrás, no chão. Olhando alto. Inspirando. Alonga a coluna. Cresce. Expirando. Gira para a sua direita. O tronco puxando. O joelho direito com a sua mão. E leve o queixo para olhar por cima do seu ombro direito. Respire. Expirando. Dá o máximo no movimento, na torção. Inspirando. Volte a cabeça. Volte os ombros. Volte o tronco e os braços. Então, vamos trocar. Vamos trocar o cruzar. Inclinando o seu tronco. Troque a perna esquerda na frente da direita. Aquele cruzar quadradinho, que é canela com canela. Os dedos dos pés na frente dos seus joelhos. Segurando o joelho direito, o esquerdo com a mão direita. Mão esquerda atrás. Passe no chão. Inspira. Alonga a coluna. Presse. Expirando. Gire para a sua esquerda. Puxando o joelho esquerdo. E girando o seu tronco. E o seu ombro. Olhe por cima do seu ombro esquerdo. Respire. Expirando. Expirando. Dá o máximo no movimento. Inspirando. Volta. O tronco. Volta a cabeça. Os ombros. Volta os braços. Vamos desfazer o cruzar. E deitar no nosso tapetinho. Venha se deitando. Joelhos ainda dobrados. Pés no chão. Tragam os seus calcanhares bem pertinho dos seus glúteos. E os joelhos e pés separados na largura do seu quadril. Braços ao lado do seu tronco. Palmas. Para baixo. Nós vamos fazer a postura da ponte. Setu bandasana. Junto com o movimento dos braços para trás. Então, na inspiração, o quadril vai subir. E ao mesmo tempo, os braços vão para trás. Para o alto e para trás. Até encostar o dorso das mãos no chão. Na expiração, os braços vão retornando. Enquanto o quadril vai descendo. Desenrolando a coluna, vértebra por vértebra. Até acomodar o quadril no chão. Sigam assim na sua respiração. Inspirando, sobe. Sobe bem o quadril. Leva os braços, as mãos lá para trás. Com o alto e para o chão. Braços esticados. Dedos das mãos abertos. Expirando. Retorne os braços. E venha desenrolando a coluna. O movimento é junto. Quando o quadril chegar no chão. As mãos também estão tocando o chão. Na mesma hora. Então, inspirando, sobe. Expirando, desce. Contraia o glúteo. Contraia o abdômen. Para não pegar nas costas. E para fortalecer cada vez mais. Todo esse sistema. Da cintura pélvica. E também para movimentar as articulações do ombro. Mantenha seus braços paralelos. E bem esticados. Inspira, sobe. Expirando. Volta os braços. Desce. O quadril. Continuem dentro da sua respiração. Por mais dois movimentos completos. E paramos com as mãos ao lado do tronco. O quadril no chão. Ativando os pés. Tragam os joelhos na direção do peito. E abrindo, afastando os braços para as laterais. Em formato de cruz. Mãos. Palmas das mãos para baixo. Expirando. Levem os joelhos juntos para o lado esquerdo. Na direção do cotovelo esquerdo. E a cabeça, a partir do queixo, gira para a sua direita. Olhando por cima dos dedos da mão direita. Passem a mão esquerda por cima da perna direita. E puxem o joelho direito mais para frente. E soltem o peso do braço. Induzindo mais ainda o joelho para o chão. Respirem. Relaxem. Essa postura é de Atara Parivrite. Uma postura no yoga excelente para questões de desvios ou de alguma disfunção da coluna. Para cifose, lordose, para escorriose. Também massageia os órgãos internos. É uma postura de torção facilitada por ser no chão. Leve bem o queixo para a sua direita. Olhando por cima dos dedos da mão direita. Procure deixar o ombro esquerdo no chão. Ombros no chão. Sempre busque essa consciência e vai levando essa intenção de deixar o ombro no chão. Volte a mão esquerda para o chão. Junte suas pernas e pés novamente. Inspirando. Voltem os joelhos. Volte a cabeça. E na expiração, leve os joelhos juntos para a sua direita. A cabeça gira para a sua esquerda a partir do queixo. Olhe para a sua mão esquerda. E com a mão direita, passe por cima da perna esquerda. E puxe o joelho à frente do joelho direito. Induzindo mais a torção do seu tronco. Relaxem. Respirem. A cada expiração, sintam soltar ainda mais a musculatura. Alongar a musculatura. Favorecendo toda a sua coluna. Respirem. Voltem a mão direita para o chão. Juntem os joelhos, os pés. Inspirando, voltem os joelhos ao centro. Voltem a cabeça. E abraçando suas pernas por trás. Abraçem. Quem puder, abrace os cotovelos. Expirando. Puxem. Puxem. As suas coxas contra o peito. E levem a testa. Na direção dos joelhos. Subam a cabeça. Atirem os pés. Tragam os pés para cima da cabeça. Ainda abraçando as suas pernas. Voltem a cabeça. E continuem tentando esticar as pernas. Levando os pés mais para o alto da cabeça. Sem afastar as coxas do peito. Abraçem as suas pernas. Puxem. As coxas contra o peito. E tentem esticar as pernas. O ideal é quando os pés ficam tremendo. Para esse alongamento ir direto nas costas. Apagando qualquer sensação que tenha ficado. Inspirando. Inspirando. Solta as pernas. Solta as pernas. Pés no chão. Mãos ao lado do seu tronco. Venha se organizando para o relaxamento. deitem no chão. Deitem no seu tapetinho. Pernas uma do lado da outra esticada. Bem relaxados. Braços ao lado do seu corpo. Palmas para cima. Pernas uma do lado da outra esticada. 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 Relaxem as suas pernas, relaxem os seus pés. Relaxem as suas coxas e o seu quadril. Sinta um quadril bem pesado no seu tapetinho. Relaxem as suas costas, os braços. Consolte os dedos das mãos. Respire. Relaxem os seus ombros, o seu pescoço. Relaxem o seu corpo, o cabelo, a sua boca, as orelhas. Solte o cabelo, deixe o cabelo repulsar sobre a sua cabeça livre. Respire. Relaxem as suas pernas. Façam brancelhas. Relaxem as palmas, sentem os seus olhos pesados e espantos, como pedrinhas lançadas. Relaxem o seu nariz. Deixe que o arinho estraia suavemente. Relaxem a sua boca, seus lábios. Solte a língua dentro da sua boca. Relaxem a tíbula, a garganta. Desate os nós, solte toda a garganta. Relaxem a tíbula, a musculatura do peito. Permita que o seu coração bata, sem nenhum impedimento. Relaxem o abdômen, os órgãos internos e baixem o vento. Relaxem todo o seu corpo. Relaxem o abdômen. Relaxem o abdômen. Relaxem o abdômen. Relaxem o abdômen. Amém. Amém. E devagar, venham mexendo os pés e as mãos, venham retornando, estando, espreguiçando o seu corpo, mostrando que é hora de acordar, de voltar. A partir das extremidades, estique ainda mais os seus braços, suas pernas. Dobrando os joelhos, pés no chão. Os joelhos giram para um lado e para o outro mais uma vez, soltando ainda mais a musculatura do quadril. E quando estiver pronto, girem para um dos lados, empurrando o chão. Sente-se numa postura confortável para você. Olhos ainda fechados. Mãos, empresque em frente ao peito. Reclinamos a cabeça, olhem para o seu interior, voltem e olhem para você. Não para o mundo lá fora. Perceba o estado de paz. Perceba a vibração da tranquilidade que habita você. E busque levar essa vibração, esse estado de paz, para os seus dias, para a sua vida e para todos que estão a seu redor. Com o coração cheio de gratidão por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de seguirmos o nosso caminho, elevem os pensamentos e assim encerramos mais uma prática. Namastê, um excelente fim de tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí